Boa tarde, é isso mesmo. O técnico Moacir Júnior comanda na tarde de hoje o coletivo apronto do Uberlândia Esporte que enfrenta no domingo o Uberaba lá no Uberabão. O treinador tem o grupo inteiro à disposição e deve manter o mesmo time que enfrentou o Tricordiano e venceu por 3x1 na semana passada. Pelo menos esta foi a tônica dos trabalhos durante a semana. Vamos ver. Você tem que manter uma característica que está dando certo. A equipe tem se mostrado muito eficiente no setor defensivo e tem também feito os gols que precisa no momento certo. E para nós vai ser uma grande guerra porque nós entramos como os azarões, a equipe que tinha a maior perda psicológica, que é um rebaixamento, isso não existe. Então os jogadores estão aí tentando dar o seu melhor para que possa fazer uma cidade de 700 mil habitantes feliz. E isso eu acho que é motivo de sobra para que esses jogadores, para que a comissão técnica continue focada juntamente com a diretoria, com os torcedores, com a imprensa. Se Deus quiser, se formos merecedores aí, conquistar essa competição que seria um fechamento de ano muito bom. E a semana foi de trabalho puxado para o Verdão. Treinamentos em dois períodos. E não é para menos. Pela primeira vez, o Berlândia e o Beraba decidem a Taça Minas Gerais. Uma final inédita e que vai dar a vaga para um dos dois na Copa do Brasil do ano que vem. E não é só esse. O clima que permeia a final. Trata-se do maior clássico do interior de Minas e que tem muita história a ser contada. Ao todo, são 82 jogos, com 26 empates, 29 vitórias para o Verdão e 27 para o Zebu. E para mostrar que o clássico tem igualdade, cada um dos dois times marcaram 100 gols. Tem base? É com vocês, Mene.